Rodrigo, eu normalmente quando eu vou pra São Paulo Vamos lá Vamos pôr as fitas do Senhor do Bom Fim aqui Lembrança do Marcelo Faria Ficamos rodando um bom tempo com a Achei que era a moto chegando Eu virei pra olhar Achei que era a moto chegando Mas é a moto passando na rodovia Tá aqui Tá aqui Hoje vamos colocar duas As fitas do As fitas do Senhor do Bom Fim Lembrança do Marcelo Faria Quando eu ganhei no sorteio do Marcelo Faria Motovlog lá da Bahia Ele me deu Eu ganhei a camiseta E aí ele mandou as fitas A outra rodou até Ficar podre Vamos lá Estamos aqui na fazenda do chocolate A bandida Quando eu tinha a GS Um dos meus objetivos era a bandite A GS 500 Motão isso aí É Trabalho bravo Então a minha pretensão na época era uma bandite Porém por fatores de segurança Segurança e insegurança também né Seria o termo certo Insegurança Aí eu optei por uma moto custom Mas vamos lá pra Itu agora Agora o Ralf vai na frente Espera Ele parou Acho que ele parou pra nós avançar Tá aí o casarão Uma dona da rua É bom sempre andar atento Qualquer lugar Ou que seja muito movimentado Ou muito tranquilo Pode vir alguém Se sentindo o dono da via Igual essa senhorita aí Tá parada num lugar perigoso Vamos lá Agora nós vamos descer Sentido Itu Falar nas fitas Na lembrança do senhor do bom fim É também uma coisa que temos sempre que tomar cuidado Tava falando com o pessoal Para que eles chegaram no começo do passeio Uma coisa que é indispensável na moto É um aparador de linha de pipa Tem pessoas que falam que atrapalha o visual A estética Porém muitas situações você tem que visar a segurança e não a estética E muitas pessoas falam que Meio que Rotulam como horário Ah não Agora esse horário não tem pipa Essa região não tem pipa Seria mais entrechubando Não sei o que Sempre tem o risco De ter alguém Brincado com pipa No dia anterior E ter uma pipa caída No seu caminho Uma pipa não Uma linha de pipa Igual No começo da semana Teve um acidente Com vítima fatal Na estrada dos Romeiros Lá perto da minha casa Falar CB400 Ralf vai na frente Que ele conhece O ponto que nós vamos parar Com as motocas paradas ali O que que aconteceu O pessoal tirando foto É Olha o pessoal das fotos ali Aqui nós estamos em paralelo com o rio Tietê Ah Esqueci de falar Aqui é a estrada parque É uma Continuação da estrada dos Romeiros Tietê A mocinha da bicicleta Firmando o trajeto Igual a gente está fazendo Não tem nada contra Mas a questão Que você ficar segurando O equipamento para filmar É diferente dele estar no suporte Porque pode acontecer acidente Até da pessoa Estar filmando no suporte E se distrair Porém o risco é menor Eu falo distrair assim A pessoa querer fazer alguma coisa Que em situação normal Ela não faria E filmando Ela quer fazer aquilo O lugar que a van achou de fazer a manobra O lugar que a van achou de fazer a manobra E as motos pararam Olha o lagarto Aqui é um ponto sobre o Rio Tietê Já estamos na região de Itú Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah vamos seguir para cá Ah Esse lado aqui eu nunca tinha vindo O Alph Chamou para vir Num lugar chamado Uma Estância Uma estação antiga Estação Ferroviária Se não me engano Eu já ouvi falar desse lugar Mas nunca tinha vindo Através do Marcelo Do canal Vivo de Motos Do canal Vivo de Motos